Membros do grupo econômico emergente BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúnem na África do Sul na cúpula anual que pode determinar o futuro do bloco e o quanto ele resiste a uma nova ordem que eles observam como injustamente dominada pelo Ocidente. O grupo nunca teve tanto destaque no cenário mundial. A cúpula anual deve terminar nesta quinta-feira 24 de agosto e o líder da Rússia, mais uma vez, não compareceu à cúpula por motivos de segurança relacionados à guerra na Ucrânia e acompanha os detalhes por videoconferência. No entanto, jornalistas presentes no local sugerem outros motivos. O país anfitrião, África do Sul, que faz parte do Tratado contra Crimes de Guerra Protocolados pelo Tribunal Penal Internacional, seria obrigado a prendê-lo por supostos crimes. Putin tem um mandado de prisão em vigor pelo Tribunal Penal Internacional ligado à sua extradição de crianças ucranianas e outras questões de guerra. Na ausência de Putin, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, liderava a delegação do país na África do Sul. Os olhos do mundo nunca estiveram tão fixados nesta cúpula que deve debater e reformular políticas de adição de novos membros. O que está em jogo nas decisões sobre a expansão é a direção e a identidade do grupo, cujos membros buscam ter mais voz e um sistema internacional que lhes veem como favorável ao Ocidente e às nações do Grupo do Sete, apesar de uma mudança em quem domina a economia global sobre décadas recentes. Destaque para a China. O bloco corre o risco de se tornar mais geopolítico em sua tentativa de reequilibrar o poder global, especialmente porque a China e a Rússia buscam colocá-lo do lado contra as crescentes tensões com o Ocidente, algo que sua expansão pode facilitar. A China se tornou o maior aliado russo após o início da guerra na Ucrânia. A China é um parceiro econômico cada vez mais crítico para a Rússia e está buscando uma variedade de mecanismos de apoio econômico que mitigam tanto o impacto das sanções ocidentais quanto os controles de exportação. De acordo com o relatório preciso do escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, que foi determinado pelo próprio Congresso americano. A China expandiu dramaticamente sua compra de petróleo, gás e outras exportações de energia da Rússia desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado e usou seu sistema financeiro para permitir que a Rússia conduzisse transações sem restrições da interdição ocidental. Diante desse quadro revelador, a China está fornecendo apoio crucial para o reforço de guerra da Rússia na Ucrânia, ajudando a Ucrânia a escapar das sanções ocidentais e provavelmente fornecendo a Moscou tecnologia-chave em equipamentos de uso duplo também usados na Ucrânia. Falando em uma coletiva de imprensa antes da cúpula na semana passada, o enviado da China na África do Sul disse que cada vez mais países esperam se juntar ao BRICS para salvaguardar seus interesses legítimos. Tudo indica que a questão da expansão pode ser o primeiro teste de resistência da associação em quase uma década e meia de existência. Acrescentar membros expandiria a presença global do grupo e aumentaria a aceitação de sua agenda para combater o domínio político ocidental pelo mercado aberto entre seus membros. Se Putin da Rússia, Xi Jinping da China, Narendra Modi da Índia, Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil e o anfitrião do evento, Cyril Ramaphosa da África do Sul, adicionar de fato mais países ao seu bloco geopolítico e econômico ou preparar terreno para isso no próximo ano. E como eles escolhem esses membros em potencial, terá implicações globais significativas. Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Aramilitar? Venha conferir! As estampas estão incríveis! Temos canecas e botões. Tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com barra Aramilitar ou pelo link que deixamos aqui nos comentários. Os pesos pesados do bloco China e Rússia querem reforçar o BRICS em meio ao aumento das tensões resultantes da guerra na Ucrânia e da crescente rivalidade de Pequim com Washington. Este é o momento ideal de grandes decisões em situações difíceis para todos. É neste limiar de conflito de interesse que nações saem vencedoras ou em vantagens. Os líderes procuram aproveitar a cimeira de 22 e 24 de agosto na capital comercial da África do Sul, Janusburgo, para transformar o grupo num contrapeso ao Ocidente. Mas divisões longa data ressurgiram no primeiro dia de negociações ainda na terça-feira, nomeadamente expressadas pelo presidente do Brasil, Lula, que disse que o grupo não deveria tentar rivalizar com os Estados Unidos e as economias ricas do Grupo do Sete. A China e a Rússia estão empenhadas em expandir o BRICS para dar ao bloco mais influência global. A maposa da África do Sul disse também na terça-feira que a postura de seu país era semelhante à da China. O Brasil, por sua vez, teme que a expansão do BRICS dilua sua influência, embora queira ver a vizinha argentina ingressar no bloco. Mais de 40 países manifestaram interesse em ingressar no BRICS e quase duas dúzias pediram formalmente para serem admitidas. Os organizadores sul-africanos dizem que não haverá discussões sobre uma moeda comum dos BRICS, uma ideia lançada pelo Brasil como uma alternativa à dependência do dólar e recentemente estabelecida entre China e Rússia em acordos bilaterais para transações energéticas. São fatores que dão muito certo para a China e Rússia. Os países têm vários motivos para se inscrever, desde o interesse em iniciativas econômicas específicas, como a transição para moedas locais, até desafiar os Estados Unidos. A expansão do BRICS para BRICS+, beneficiará a Rússia e a China, que usarão suas influências globais para alavancar o mercado externo e aqueles que querem um acesso mais fácil à China ou a outros países do BRICS, principalmente o petróleo e gás russos. Tudo indica que as cinco nações do BRICS devem aceitar, ao menos, seis novos países a partir do próximo ano, 1º de janeiro, à medida que o clube das grandes e populosas economias emergentes procura remodelar a ordem global. O bloco representaria 46% da população mundial e uma parcela ainda maior de sua produção econômica. Tudo deve direcionar para que a Argentina, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos se tornarão membros de pleno direito a partir de 1º de janeiro de 2024. A adição de novos membros provavelmente terá pelo menos alguns efeitos indiretos positivos para o membro mais poderoso do grupo, a China, especialmente porque Xi Jinping tenta posicionar seu país como líder na reforma de um sistema liderado pelos Estados Unidos que lhe vem como determinado a restringir a ascensão do poder chinês. Durante seu discurso ao Partido Comunista em 2017, Xi Jinping prometeu enfrentar os desafios severos ao traçar um roteiro para transformar a China em uma potência líder mundial até 2050. Na época, Xi Jinping também declarou sua política de transformar completamente o Exército de Libertação Popular na maior força militar do mundo até 2050 e enfatizou a necessidade de modernizar a sua capacidade de combate. Quando se trata de expansão do BRICS, cada um dos países tem suas próprias razões para ser cauteloso sobre quem deixar entrar. A Índia e o Brasil, por sua vez, com fortes alianças entre nações industrializadas, favorecem uma abordagem mais cautelosa. No início, o Brasil e a África do Sul pareceram serem resistentes em aceitar membros anti-americanos, principalmente o Irã. Porém, foi tudo ao contrário. Assim como a Índia, que se aproximou dos Estados Unidos como forma de desenvolver sua tecnologia e mercado, como também fortalecer suas forças militares contra uma China cada vez mais perturbadora na fronteira norte-indiana. A África do Sul, a menor economia do grupo, está pressionando para ter mais membros africanos e convidou mais de 30 líderes africanos que participaram da reunião neste ano. Já a China, a maior economia do grupo, favorece a expansão para fortalecer sua própria influência, enquanto a Rússia segue isolada e precisa de novos aliados enquanto se prepara para uma guerra prolongada na Ucrânia. Mantenha-se muito bem informada aqui no Ára Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. E você também pode receber nossas análises diariamente lá no nosso grupo no Telegram. Deixamos o link aqui nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri